Eu quero te convidar para um momento de silêncio, para um momento de tranquilidade, para um momento de amor próprio, para um momento de gentileza. Gentileza com você mesmo. Expressar a gentileza por você. Que tal você acordar todos os dias e dar um bom dia, olhar no espelho e dar um bom dia para você com amor, com generosidade, com gratidão. Me dizer assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível, eu me aceito do jeito que eu sou e a minha vida é boa. Tudo o que eu estou vivendo faz parte do que eu atraí para a minha vida, para me tornar uma pessoa melhor. E eu estou ciente disso, eu estou em busca de sabedoria, eu estou em busca de expandir a minha intuição, eu estou em busca de alegrar o meu coração. E aí você respira, lenta e profundamente, se nutrindo, nutrindo cada sua célula, com energia vital, que traz a motivação para que você tenha pensamentos elevados, para que você possa elevar os seus sentimentos, para que você se permita expressar o seu brilho interior, para que você se permita ser o seu melhor amigo, ser a sua melhor amiga, compreendendo que nós somos, no mundo, o reflexo da relação que nós temos com nós mesmos. E nesse momento singular, nesse momento de tranquilidade, nesse momento de gentileza, de generosidade consigo, eu te convido a se dar um abraço, a se abraçar, a trazer essa gentileza, esse carinho, a se acolher, a se aceitar como você é, a entender que você está no lugar certo, convivendo com as pessoas certas, no momento certo, a vida está te proporcionando, aprendizado, e que você possa olhar de forma empoderada, de forma tranquila, de forma serena, e dizer sempre assim, o melhor está sempre realmente por vir, e eu estou plantando as sementes que colherei amanhã. Então que tal você caprichar na escolha das sementes, que tal você caprichar na escolha do solo, você plantar na estação certa, no momento certo, nas condições adequadas, e você regar todos os dias com atenção, com carinho, com amor, aquilo que vai se manifestar na nossa vida, assumindo a responsabilidade pela pessoa linda que você é, independente do que você já viveu. fazer um trato consigo, um trato consigo de auto-respeito, de auto-valorização, de fortalecimento da sua confiança, para que ninguém possa ter a sua esperança de viver, de ser uma pessoa melhor, de se aperfeiçoar, de evoluir, e, sobretudo, não se permitir que você mesmo tire a sua esperança, ficar atento, atento aos pensamentos, e ter a habilidade, a coragem de mudar o roteiro dos próprios pensamentos, para acolher o aprendizado, a experiência e a evolução que você está vivendo agora. eu desejo que você tenha um ótimo dia, que você mantenha-se em uma postura de tranquilidade, que você sempre que a mente estiver ansiosa, gritando, reclamando, você traga a respiração para o momento presente, traga-se, fortaleça no momento presente, para que você possa acessar os seus tesouros internos. Um lindo dia para você. Um lindo dia para você.